Fiatuapa, fala família, seja bem-vindo ao meu canal, tá ligado? Você também que não é inscrito no meu canal, seja bem-vindo, aproveita e pega, já se inscreve aí, aquele pique todo Você é bem-vindo, entendeu? Então já pega e se inscreve aí Deixa o like, rapaziada, deixa o like, tá ligado? Vai ajudar bastante, porque cada vez que vocês deixam o like, cada vez que vocês compartilham Outras pessoas vão vendo o meu canal, tá ligado? E aí eu vou crescendo mais nesse YouTube, tá ligado? Aquele pique todo, rapaziada Hoje eu vim fazer aqui, conteúdo sobre cabelo, tá ligado? Que é o nosso sobre cabelo, que é as desvantagens e as vantagens que tem em todo o cabelo cacheado, entendeu? Então, sem muito blá-blá-blá, tá ligado? Meu Twitter no Instagram vai estar passando aí, ó Gente, vão lá, me segue lá no Instagram, porque como? Quem tá ligado, tá ligado que o Instagram tá subindo a cada dia a mais, tá ligado? O meu... Tô postando várias histórias, pá, tô usando muito o Instagram O Twitter também, rapaziada Também tô usando muito, pá, aquele pique todo Feito blá-blá-blá-blá, tá ligado? Então é isso daí, ó Se inscreve no meu canal, quem não é inscrito Vocês aí que já tá vendo esse vídeo Já pega, já joga nas redes sociais de vocês, tá ligado? Joga o link, vai no lugar aí Pra me ajudar com aquele pique todo Rapaziada, eu vou começar aqui como? Já vou começar falando das desvantagens, entendeu? São três desvantagens que tem aqui E três desvantagens Eu coloquei pouca Pra casa do tipo Se vocês quiserem mais Eu vou trazendo mais conteúdo assim, entendeu? Igual a mesma coisa do outro conteúdo que eu falei Tem cinco coisas que todo cacheado precisa E cinco erros que todo cacheado comete Se vocês não sabem Se vocês não sabem desse conteúdo que eu tô falando Vocês pesquisem aí no meu canal aí que tem, tá ligado? Se vocês quiserem, pá Vou trazer mais, tá ligado? E é aquele pique todo, rapaziada Vou aqui começar com as desvantagens primeiro Rapaziada A primeira desvantagem, tá ligado? Que isso já aconteceu comigo, pá E deve acontecer com todo mundo, pá Que é como? Como você tá fazendo comida, tá ligado? Você tá lá de boa, lá Fazendo comida, pá E do nada sempre cai Não, sempre cai, tá ligado? Cai aquele fiapinho de cabelo dentro da comida, entendeu? E você nem percebe Quando você vai colocar a comida no prato Tá lá aquele fiapinho de cabelo lá Aquele maldito Rapaziada Não adianta vocês falar que é mentira Porque como? O bagulho é verdade, tá ligado? Isso já aconteceu comigo Já aconteceu com a minha mãe Já aconteceu com a amiga minha, pá Não que eu vi no prato de curtir Amiga minha, mas elas também já falaram isso, tá ligado? Então, rapaziada A primeira desvantagem A primeira desvantagem Quer dizer Essa daí, tá ligado? Como você tá fazendo comida Como você tá fazendo qualquer coisa, tá ligado? Relacionado ao fogo Relacionado ao fogão, tá ligado? Tô falando errado pra caralho É verdade O fogão, tá ligado? Vocês podem ser Pode ser Tipo Você pode tá fazendo comida Pode tá fazendo café Pode tá fazendo sobremesa Qualquer tipo de coisa, rapaziada Não que toda hora Tipo, você tá lá no fogão Caiu um fiapo Não assim Mas sempre de vez em quando Cai aquele fiapinho Cai dois, três Isso daí vai ao decorrer, tá ligado? Então, rapaziada Vou logo falar Que essa daí É a primeira desvantagem, tá ligado? Porque também vai ser Mó vergonha, né? Você tá lá, pá Você tá lá Fez a comida lá, pá Dá pro seu amigo E tem aquele fiapo lá, tá ligado? Aí a pessoa vai logo olhar pra mim Porque como? Eu que dei a comida A pessoa fala Pô Esse fiapo aqui é do cabelo Do tal e tal e tal Mas meu cabelo é como? Meu cabelo é sempre hidratado Cheiroso E aqueles piques todos Então não tem como ter nojo, entendeu? Não sei Tem gente que tem nojo mesmo assim Mas Aquele pique todo, rapaziada A primeira desvantagem é Então, rapaziada Vem aqui trazer aqui agora A segunda desvantagem, tá ligado? Que é Ninguém gosta Ninguém gosta Não tem como você falar que gosta Porque não gosta, tá ligado? Que todo cacheado não gosta É quando tá chovendo, rapaziada Quando tá chovendo Se você tem cabelo cacheado Quando tá época de chuva Pode ter que Pô, mano Até Desanimo de arrumar o cabelo Porque quando teu cabelo vai continuar Vai continuar Vai continuar Vai continuar daquele jeito Que tu não gosta, entendeu? Gosta Quer dizer What? Tem demência? Não sei Ai Me foquei Então, rapaziada Voltei aqui, tá ligado? Aquela Tipo assim Quando tá chovendo Tipo assim Você tá vindo de algum lugar E cai Tipo assim Vou dar aqui um exemplo Você arrumou teu cabelo ontem Pra sair hoje E do nada Dá um contatempo E vem a chuva, rapaziada Tá ligado? Vem aquela chuva Pá Mano E você tá na rua Tá sem guardar chuva Tá sem nada E tipo assim Não tem nenhum lugar Pra você Só você Se acolher, entendeu? Não tem nenhum lugar Pra você se esconder Da chuva, tá ligado? Aí você chega em casa Com aquele teu cabelo Todo essopado Pô, mano Vou falar Eu xingo Pô, eu xingo pra caramba Quando isso acontece comigo Porque, como? Tive o maior trabalho Pra tomar meu cabelo ontem Pra mim sair hoje E cair a chuva E estragar meu cabelo todo Rapaziada Vou te falar Esse bagulho Não é legal Não é legal, tá ligado? Não gosto disso Não gosto Quando eu tô na rua E começa a chover Porque o meu cabelo Se pegar a chuva Meu cabelo fica Fica muito feio Não vou falar a verdade Fica feio, tá ligado? Não vai ficar feio Vai ficar feio Então tá É igual a mesma coisa Como você vai arrumar teu cabelo Naquele tempo de frio Naquele tempo de chuva E tipo Você arruma teu cabelo Você faz a melhor finalização A melhor finalização Tá ligado? Ou você já sai perdendo Porque o cabelo vai demorar Quase um dia pra secar É a verdade O meu é sim Pelo menos E a segunda de vantagem É que como você vai dormir Quando você vai acordar No outro dia Querendo ou não Você vai ver Friz no teu cabelo Você vai ver Que os cachos Não estão tão firme Você vai ver Que o teu cabelo Parece que Não vai passar Nem de um DF Entendeu? Acho que é isso Como fala Então rapaziada A segunda de vantagem É essa Mas Isso não vem ao caso O que vem ao caso É a chuva Tá ligado? É igual a mesma coisa É igual como você Arruma teu cabelo hoje E vai jogar bola No dia seguinte Tá ligado? Seu cabelo vai pegar suor Vai parra Aquilo tudo Tudo E teu cabelo Vai ficar uma merda Tá ligado? Então Se eu tiver com o cabelo solto Não me chame pra jogar bola Só me chame pra jogar bola Só quando tiver cabelo preso Entendeu? Porque uma coisa É você gostar de futebol Outra coisa É você gostar de se cuidar Tá ligado? Então eu prefiro Me cuidar do que jogar futebol Entendeu? Não que eu sou viário Nem nada Porque o pessoal Sabe que eu sou muito Viciado em futebol E vamos naquele pique todo Rapaziada A segunda desvantagem É só daí Como você tá Quando você arruma teu cabelo E se eu nada Tu pega a chuva É uma desvantagem Porque no dia seguinte Você vai ter que voltar A cuidar do teu cabelo Mas como eu sou todo De novo Mas como eu sou todo Mermozinho E passa Ninguém gosta Ninguém gosta Tá ligado? Porque é quando você Quando você Quando teu cabelo te deixa na mão Quando teu cabelo te deixa na mão Ele não fica do jeito que tu gosta Ele não deixa do jeito que tu gosta Quando você vai sair E teu cabelo não fica legal Tá ligado? Tipo assim Vou dar um exemplo Igual tu pô Você tem uma festa Uma festa importante Pra ir Tá ligado? Aí você já pensa Como pô Vai te avalar a gente Vou deixar meu cabelo Que ele fique sujo Entendeu? Aí você vai Faz a melhor hidratação Lave teu cabelo Com 2 ou 3 meses Vai no condicionador 1kg de condicionador Vai dar 1kg de tempo Com tua cabeça bem firme Aí você vai lá Vai dormir Quando você acorda Com tua cabeça Com uma meta Fica com muito frizz Buscar que não Fica bem formado O... O... O sinal tipo Ele fica muito Esparofado Se não Seu cabelo Fica murcho Tá ligado? Não fica com volume De jeito nenhum Fica murcho Igual como eu tá Agora Tá ligado? Eu gosto No meu cabelo Assim meio baixinho Entendeu? E... Vamos embora No caso Tá ligado? Tá ligado? Aí você já pensa Como? Pô, mas Meu cabelo Não tá legal Pô, mas Eu fiz toda Internação Fiz tudo Direito Porque não tá Legal Talvez É ser Por causa Do jeito Que tu Dormiu Tá ligado? Mas Isso não É o mesmo caso Aí você Vai lá Pega e prende Quando você prende O cabelo Vai ficar pior Aí tu já Começa Fica boladão Porra Vai tomar No cu Caralho Será o que? Tá ligado? Aí você Fica boladão Começa a xingar Pai Você Até desiste De ir no lugar Tá ligado? Tipo, você Até desiste De ir no lugar Tá ligado? Pode é como Você ter que ir No compromisso Que você tem Que tá lá Tá ligado? Aí você Chegar Seu cabelo Tudo Meio Tipo Muita gente Liga Mas Muita gente Não liga Tá ligado? Mas você Fica bastante Comodado Igual Eu fico Bastante Comodado Igual No dia Que eu Põe Ali Manjeta Que eu Põe Manjeta Para me pegar Um negócio Do quartel Porque tipo Eu vou Parar Eu vou Parar Aqui Eu não Eu não Quero Eu não Quero Que seja Do quartel Eu não Acho Essa parada Legal De quartel Na minha Opinão Eu não Acho Legal Pegar Ah Tá Mas Pô Você vai Ganhar Muito De Rapaziada Cada um Tem seu Gosto Tá Ligado Cada um Tem seu Gosto Se tu For Ver Aqui Para Me Criticar Você Pode Ter Que eu Vou Pegar O Seu Comentário E Vou Apagar Caralho Maluca Brabo Mas Isso Não É O Caso Par Igual Como Tô Falando No dia Que eu Fui Ali Mas Entendeu Que o Cabelo Ficou Pior Aí Eu Fale Para Minha Arma Eu Não Vou Mostrar O Tem Mais Não Aí Até Que Acabou Que Eu Fui Lá Nela E Quando Eu Fui Lá Nela Não Deu Para Me Ir Porque Eu Acho Que Não Tinha O Não Estiver Bonito Eu Não Vou Igual Uma Vez Também Eu I Na Festa De Quis Ano De Uma Amiga Minha Tá Ligado Também Eu Na Festa Da Minha Amiga Combinei Com Os Menor Lá Os Menor Bão Lá Eu I Para Festa Dela Fale Que Aconteceu Eu Perdi O Convite Já Aí Eu Pô Não Vou Nem Arrumar Meu Cabelo Perdi Aí Foi Quando Eu Fiquei Mais Futo Porque Como Cabelo Tava Preso Tava Com Muito Fiz E Tipo Eu Arrumar O Dia Antes Da Festa Mas Não Arrumar Dia Antes Eu Não Arrumar Dia Da Festa E Arrumar Depois Da Festa Então Fosse Tá Ligado Pode Ser Convite Ela Deixou Sei Lá O Que Fiquei Puto Menor Aí Eu Pior Ainda Aí Foi Quando Eu Desisti De Ir Fiquei Boadão Fui Até Dormir Mais Cedo Nesse Dia O Tipo De Desvantagens Pra Quem Não Sabe Que Eu Tava Falando No Começo É Essa Daí Tá Ligado Como Você Vai Sair Tu Cabelo Te Deixar Na Mão Rapaziada E Eu Vou Sair Não Com A Primeira Vantage Tá Ligado A Primeira Vantagem É Tipo Assim Não É Muito Pra Mulher É Mais Pra Homem Entendeu É Mais Pra Homem Que As Mulheres Tá Ligado É As Mulheres Mas As Mulheres É A Primeira Vantagem Tipo Você Tá Em Algum Lugar Pra Você Tá Andando E Você Já É O Centro Da Atenção Que Tipo Você É Homem Tem Cabelo Grandão Tá Ligado Aqui Aqui Onde Eu Moro Assim Se Vem Um Homem Com Cabelo Grandão É O Centro Da Atenção Tá Ligado No Caso Eu Aí Eu Tô Andando Tá Aí Eu Tô Andando Vou Arregada Tô Assim Aí Tem Uma Que Fala Posso Tocar No Seu Cabelo Aí Vai Toca No Meu Cabelo Aí Eita Vou Pedir Tipo A pessoa Vai Marca Para Ficar Contigo Não Pelo Teu Jeito Mas Pelo Teu Cabelo Tá Ligado Eu Pensei Que Conforme Tô Conversando Com Você Começa Tipo Assim Mano Muitas Mulheres Não Gosta De Gente Com Cabelo Grande Mas O Doble De Mulher Que Eu Já Percebi Gosta De Gente Que Tem Cabelo Grande Tá Ligado Igual Tipo Como Eu Ficou Muito Gastar Tá Ligado Então Ah Vou Ficar Cabelo Pequeno Mesmo Foda Vou Ficar Se Pegar Ninguém Só Que Depois Eu Deixei Meu Cabelo Crescer De Nome Mas Pegava Ninguém Eu Pegava Mais Garotinha Só Que Depois Deixava Meu Cabelo Crescer Eu Comecei A Pegar O Doble Entendeu Tipo Assim Eu Pegava Garota Não Ainda Pega Garota Quase Todo Dia Então Você Já Tem A Consciência De Como Agora Eu Vou Chegar Aqui Agora Com A Segunda Vantagem Tá Ligado A Segunda Vantagem É Os Gastos Tá Ligado É Gasto Né Vocês Não São Burros Tá Ligado É Porque Tipo Os Outros Já Fala Mentira Pô Quem Sabe Cuidar Do Cabelo Quem Sabe Cuidar Do Cabelo Não Gasta Tanto No Caso Eu Eu Com O Creme De Leite A Mais Enna As Frutas Com 50 Eu Consigo Fazer Sussurro Rapaziada Com 50 Reais Tá Ligado Igual Tipo Quem Tem Cabelo Pequeno Que Eu Sei Muito Bem Tem Que Cortar Cabelo Toda Você Não Tem Cortar Cabelo Se Não Se Não Inquire Que Ele Tem Cortar Tem Cortar O Cabelo Pequeno Agora Quem Tem Cabelo Grande Fih Tu Comprou Esses Bagulhos Tudo Que Eu Fale Agora Você Só Vai Comprar Essas Coisas De Novo Daqui A 3 4 Meses Então Pensa Aí Pensa Pensa O Que Gasta Mais Cabelo Pequeno Cabelo Grande Para Quem Economia Muito Dinheiro Porque Tipo Igual Eu Compro Produto Com Meus Cabelo Eu Fico 2 3 Até 4 Meses Sem Comprar Produto Nenhum Só Comprar Receitinha Porque Receita Acaba Entendeu Se a Receita Fosse De 1 Quilo Também Eu Ficaria Também 3 4 Meses Com A Receita Entendeu Que Agora Tipo O Cabelo Pequeno Tem Que Tem Que Cortar Cabelo Inquilo 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 Dia Para Manter Bonito Agora Se a Pessoa Quer Cortar O Cabelo Hoje Aí Só Depois De Dois Meses Só Depois Quando Tiver Grandão Para Cortar De Novo Aí É Outro Cara Mas Estou Falando Que Pessoa Quer Manter O Não Sei Não Sei Tá Ligado Igual Tipo Dentro De Um Mês E Meio Você Já Gasta Mais Do Que Um Galo Tá Ligado Que No Caso Em Um Mês E Meio Você Gasta Mais Do Que Um Galo Só Portar No Cabelo Agora Eu Eu Em Toda Vez Que Molha Aí Você Pode Que Você Vai Ter Mais Gasto Do Que Cabelo Pequeno Agora Igual Que Que É Que Para Quem Não Sabe Tá Ligado E Tem Gente Que Como Morreu Teu Cabelo Domingo Morreu Teu Cabelo Segunda Morreu Teu Cabelo Terça Mano Vou Falar É Muita Coragem Para Quem Faz Isso Morreu Cabelo Todo Dia Eu Não Aguenta Eu Arrumo Meu Cabelo Uma Vez Na Semana Rapaziada Porque Meu Cabelo Ele Ele Mais Crespo E Os Cadê Os Cachos Segura Muito Eu Fico Tipo Assim Eu Arrumei Cabelo Ontem Foi Que Dia Hoje É Sexta Eu Arrumei Cabelo Ontem Foi Na Quinta Então Vou Ficar Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Meu Cabelo Fico Quatro Dias Com Cabelo Continuando Não De Que Ele Tá Ligado Ele Não Pega Não Pega Esse Negócio Assim Ah Cabelo Não Meu Cabelo Não Fica Fedendo Uma Parada Assim Meu Cabelo Não Fica Fedendo Tá Ligado Só É Ruim Pra Mim Na Que Eu Vou Desembarassar Fica Muito Ebolado Mas Para Quem Sabe Cuidado Cabelo Cacheado Sabe Que Vai Economizar Mais Do Que Essas Pessoas Que Corta Cabelo Em Que Dias Nada Contra Quem Tem Cabelo Pequeno Então Rapaziada Vou Chegar Agora Com A Última Graças A Deus Estou Aqui Quase Duas Hora Que Eu Acho Vou Chegar Aqui Agora Com Crespo Entendeu É Crespo Né Tem Cabelo Liso Mas Quer Ter Aquele Cabelo Liso Tá Ligado Que Tipo Você Vai Ter Muita Danificação No Cabelo Rapaziada Tá Ligado Que A Raiz Tá Ligado O Que Manda É A Raiz Tá Ligado Então Você Então Eu Falo Melhor Para Você A Vantage A Vantage É Você Como Você Aceitar Seu Cabelo De Que É Vai Ter Menos Danificação No Cabelo Não Vai Ficar Fraco Seu Cabelo Não Vai Arrebentar Fácil Seu Cabelo Não Vai Com Ter Senado Com Seu Cabelo Tá Ligado Você Vai Cuidar Seu Cabelo Bonitinho Vai Passar A Isatação Direitinho Vai Passar Direitinho Vai Ficar Mais Forte Vai Ficar Mais Saudável Entendeu Porque Tipo Essas Coisas Igual Tipo Tipo Cota Quem Tem Mas Cabelo Cabelo Cacheado E Quer Ter Cabelo Liso Tá Ligado E Tipo Eu Tô Falando A Vantage A Vantage É Tipo Você Tem Se Tem Se 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 seu cabelo você tem cabelo de cabelo cacheado não você tem seu cabelo cacheado quer ter seu cabelo liso aí tá ligado vai só queimando o seu cabelo cara só queimando o seu cabelo para agora que tem cabelo cacheado não vai só deixar seu cabelo mais saudável você vai usar tudo que você precisa porque o cabelo que eu quero ficar ficar bonito vai ficar saudável vai ficar forte não vai arrebentar ficar fácil tá ligado é isso que eu tô falando é que eu tô falando uma vantagem e uma desvantagem junta tá ligado então rapaziada é isso daí mesmo tá ligado rapaziada tô falando bagulho de mulher tô falando rapaziada então gente o vídeo de hoje foi esse daí tá ligado espero que vocês tenham gostado tá ligado se você gostar você deixa o like se você não gostar deixa o like também curte é comenta compartilha pra geral tá ligado pega o link desse vídeo joga em vários lugares da rede social de vocês me ajuda aí tá ligado arruma aí a 500 inscritos pá eu eu tô felizão com isso rapaziada para a torre estou felizão com isso pá então é isso daí rapaziada o meu twitter no instagram vai tá passando aí aquele pique pá pega me segue lá rapaziada se inscreve no meu canal e quem não é inscrito pá vai ter conteúdo maneiro rapaziada é toda sexta-feira conteúdo mais engraçado mas ainda é só mais conteúdo aleatório tá ligado e toda terça-feira é conteúdo sobre cabelo rapaziada então o vídeo de hoje foi esse daí espero que você tenha gostado valeu